Reconstruir Devolver formato anterior Recompor Reerguer Fazer de novo Reformar Nemias, um simples copeiro, foi chamado por Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele trouxe novamente a esperança para o seu povo. Esdra, sacerdote escriba, foi usado por Deus na reconstrução da casa do seu povo. Jesus foi o maior reconstrutor de todos os tempos. Em três dias, ele reconstruiu toda uma história. História essa que tinha quebrado o relacionamento do homem com Deus, mas que agora, através dele, por ele e para ele, esse relacionamento foi restaurado. E não por um curto momento, mas para uma vida eterna. E você, está preparado para reconstruir essa esperança? Sejam bem-vindos, amém-vindos. Transcrição e Legendas Pedro Negri